Abertura Passa por aqui para dividir Passa por aqui para te dizer Que não tem quem ame mais você Passa por aqui para dividir Passa por aqui para te dizer Que não tem quem ame mais você Em uma só voz você vai escutar e não vai estar só Porque Deus não vai nos abandonar Te abraço com a música Te abraço com a música Te abraço com a música Abraço de perto, abraço virtual Abraço por mensagem, abraço musical É empoderador e é preciso sim Bate para abraço, entende, mente, evolui Enfim, positividade, coletividade Pensar no bem maior, essa é a melhor verdade É agora sim e a hora é já Tamo junto nessa soma, simbora se abraçar Sente o abraço, se purifica, dança Acredita sem medo e alimenta a esperança Deus malvé, Jesus alaibuda Todas as cores, todas as culturas juntas Não dou a fé, tem espaço Bom desafio, nunca é fácil Mas reinventa, renova, confia, comprova É justo que a gente vence, encontra a cura e a resposta Passa por aqui para dividir Passa por aqui para te dizer Que não tem quem ame mais você Passa por aqui para dividir Passa por aqui para te dizer Que não tem, que não tem quem ame mais você Em uma só voz você vai escutar e não vai estar só Porque Deus não vai nos abandonar Te abraço com a música 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 Te abraço com a música